Amanhã em Alagoas será lançada a primeira etapa do plano de prevenção à violência contra a juventude negra. O projeto é uma resposta aos altos índices de violência que atingem os jovens negros do Brasil. Hoje no programa Bom Dia Ministro, Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência e Luísa Bairros da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial explicaram que Alagoas será o primeiro estado a receber o plano por causa do grande número de homicídios. Realizada essa experiência no estado de Alagoas, dentro de alguns meses, a gente vai sistematizar essa experiência e apresentar então sim um projeto à presidenta Dilma que contemple inicialmente os grandes centros espalhados em todo o país onde os números apontam o índice de violência, sobretudo contra a juventude, maiores e a partir daí então a gente estabelecer um programa nacional. Exatamente no sentido de dar uma legitimidade política para essa intervenção e fazer com que a juventude também incorpore esse programa como sendo dela na medida em que a sua presença no controle, no acompanhamento da execução ela é responsável por uma grande parte do sucesso que o programa possa ter. E aí E aí